Olá pessoal, passeando aqui na feira do Embu das Artes, Domingão, e lembrando lá da minha cidade, lá de Bananeiras, na Paraíba, que eu gostava muito de ir pra feira lá, lá a feira é na sexta-feira, e a cidade vizinha lá, Solane, é no sábado, e aqui no Embu das Artes, é no domingo, uma feirinha maravilhosa que tem aqui, olha só, no Embu das Artes, tem muita coisa legal, muita coisa barata na feira, e claro, aproveitei o meu domingo hoje pra sair e vir olhar o preço das coisas aqui na feira, já tem muita coisa barata, muita coisa cara, mas é assim mesmo gente, vamos ver aqui o preço das coisas na feira, aqui comprando algumas coisinhas, virei sacoleiro, como pessoal, olha só, virei sacoleiro, e comprando algumas coisas na feira, o pessoal passeando aqui, é, passar o domingão passeando na feira aqui no Embu das Artes, é isso aí gente, agora vamos passear e pesquisar o preço das frutas, verduras, legumes e muito mais, aqui na feira no Embu das Artes. E aí